Eu até coloquei que a primeira estava com o bate-papo da Carla Zambelli, agora é bate-papo parte 2. Bom, já pede pessoal compartilhando as... Isso, já fortalece aí, já ajuda compartilhando aí, porque vocês sabem que caiu. Depois a tentativa de invasão do ennão ainda. Você não sabe o que é isso? É o Tarciso. Aí o YouTube fica com medo dele asfaltar. Fica com medo, asfaltar o YouTube. Estava dizendo que o Tarciso talvez seja mais perigoso que o Moro, por ser mais visível o que ele faz. Isso. Tem uma outra questão também. O Moro, as pessoas ficam fazendo aí... Toda semana ele vai sair, toda semana ele vai ser presidente. E ele vai ser presidente, mas o Moro não tem essa pretensão de ser presidente. O Moro, ele tem pretensão de ir para o STF. Isso é conhecido, não é segredo para ninguém. Você acha mesmo? Ele fala isso, ele chega a falar isso. Eu tenho minhas dúvidas. Quem hoje em dia quer ir para o STF? Qualquer pessoa... Aquele STF? Aí que está. É justamente por ser aquele STF que a gente precisa do Moro lá dentro, para pelo menos dar uma equilibrada. Assim, a instituição, ela é séria. A gente não pode bater na instituição STF. Mas hoje a gente tem uma instituição composta por ministros que, poxa, eu fiz... A maioria dos bonecos dos ministros do STF foi eu que fiz na época. Inclusive, perdi meu emprego na KPMG na época e fiquei desempregada. Me danei toda, me estrepei toda por causa disso. Porque o Lewandowski na época era presidente do STF. Eu fiz boneco dele, do Janot, que era o PGR. Fiz boneco da Dilma, que era presidente do Executivo. E fiz boneco do Renan Calheiros, que era o presidente do Legislativo. Eu fiz boneco dos quatro chefes dos três poderes, mais a PGR. E aí me estrepei toda. Então, assim, eu sempre fui uma grande crítica dos ministros do STF. A gente precisa colocar a gente lá que seja imparcial. Eu tenho certeza absoluta que o Moro vai ser um juiz, que, inclusive, o pessoal falar, a esquerda quer colocar a pecha nele de que ele seria parcial. Mas todas as decisões dele foram... Ele prendeu de todo mundo. Ele prendeu de todo mundo. Ele prendeu o geral. De direita à esquerda. Isso. E, assim, todas as decisões dele foram referendadas por outros juízes, outros desembargadores. Então, assim, não é que o Moro mandou prender... E todo mundo saiu preso. E depois... É que, assim... Foram confirmadas. Foram confirmadas. E muitas das penas foram aumentadas, o que é muito importante, entendeu? E muitas das pessoas que deveriam ser condenadas, não deveriam, mas foram investigadas, etc., ele liberou. Então, se não é que ele saiu condenando o geral. Então, ele foi um juiz imparcial e ele vai ser um ministro do STF imparcial. É disso que a gente precisa. A gente precisa de imparcialidade. Eu bato nessa tecla desde 2014, quando começou a Lava Jato. Por que que nenhum deputado e nenhum senador foi preso ainda pelo Lava Jato? Se o dinheiro, se o petrolão era algo orquestrado entre a Petrobras, né? Pessoas de dentro do Congresso e empreiteiros, e se tem mais de 200 nomes que já foram falados nas relações premiadas, por que que ninguém foi preso ainda? Por que que ninguém foi condenado ainda? É, tipo o Renan Calheiros, que é réu já, mas não vai preso. Por que que essas pessoas não estão sendo investigadas? Por que que a Glaze Hoffman, que o marido já foi preso, por que que essa mulher não está na cadeia ainda? Então, por que? Porque o STF tem um problema sério ali de legitimidade, de parcialidade. Por que que no Mensalão o Lula não foi preso? Por que que ele não foi indiciado, não foi investigado como chefe da quadrilha? Porque o Barbosa, lá, como é que chama? O Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa livrou o Lula, simples assim, por conta de ter uma dívida de gratidão pela indicação e etc., uma série de coisas. Mas, no caso, o Moro não ficaria isolado? Não, o Moro vai ser um primeiro contrapeso. Eu até acho que ele não seria indicado esse ano, na primeira vaga. Ele deveria ser indicado na vaga do ano que vem, por um motivo, porque ele tem muito o que fazer ainda no Ministério da Justiça. Isso é opinião minha, tá? Pessoal, Carlos Abelli... Porque ele foi juiz de verdade, né? Porque lá você não precisa ser juiz de verdade. Filás Teutófoli, que não passou em dois concursos para juíza. Tem o Lewandowski, que só virou juiz porque foi indicado pelo quinto constitucional. Então, assim, tem o Gilmar Mendes, que era do Ministério Público, não era juiz. Que tudo bem, né? Assim, enfim, era jurista, mas não era juiz. E você tem uma pessoa como o Moro, que foi juiz 22 anos, tem uma baita bagagem e tem condições de entrar. Mas eu acho que ele ainda tem muito a contribuir como Ministro da Justiça. Agora, é sabido de todos que... Já foi falado na possibilidade dele ser indicado, né? Então, acho que ele tem muito mais a ver com o STF do que, por exemplo, com a presidência, como o Tarcísio. O Tarcísio, de repente, pode ser um sucessor para o Bolsonaro. Porque vai aparecer tudo o que ele fez. Mas ele é muito quieto. Não, nós queremos alguém barulhento. Não, é sério. Mas o Bolsonaro, ele vai fazer... A limpeza vai ser feita nos próximos... Eu apostaria... Eu gosto de gente que nem o Van Traub. O Van Traub, o Van... Eu já falei mais ou menos. É meu padrinho, né? Eu sou mais fã. Eu sou suspeita para falar. Eu sou mais fã do Van Traub do que do próprio Bolsonaro. Porque eu sinto que o Van Traub, ele luta lutas que eu não poderia lutar. Tipo assim, Carla, hoje eu... Você fala pela inteligência? Não, eu falo pelo queixo erguido mesmo. Eu gosto disso nele. Gosto muito. Porque, Carla, eu... Eu trabalho com reciclagem e tal. Eu já contei essa história N vezes. Hoje eu desabafei de novo. Meus vídeos não tem roteiro. Então são mais desabafos do que... Entendeu? E eu sinto no Van Traub o irmão mais velho. Sabe quando você está na escola e arrumaram encrenca com você e você não consegue resolver? E aí você chama o seu irmão e ele vai lá e pá, resolveu. Eu sinto isso no Van Traub, entendeu? Eu sou fã do Van Traub justamente por causa disso. Eu sou mais do que do próprio Bolsonaro. E ele sofre por ser assim, viu? Porque, teoricamente, teoricamente, o ministro de Estado não poderia ser assim. Então a crítica que os deputados fazem, que toda hora querem colocar a moção de repúdio... Isso. E que eu, inclusive, peço... Aqui a gente ri. A gente gosta quando eles fazem isso, a gente ri. E você sabe que eu saí de uma comissão para ir para a comissão de educação só para defender o Van Traub. E esse ano, de novo, eu pedi a comissão de educação só para poder defendê-lo. Ele é meu padrinho de casamento. Então, assim, eu sou suspeita para falar. Porque eu o tenho como um amigo e um cara que eu admiro muito, né? A esposa dele é uma fofa, uma querida Daniela. Então, assim, é um cara de família. É um cara... Ele não tem só aquela aparência. Ele tem uma estrutura, né? Ele é um cara estruturado. Não, eu gosto dele. E ele é inteligente pra caramba. Eu sei, eu sei... Joyce, desculpa. Eu sei, Carla. Não, não desculpa. Tem certas coisas que não tem desculpa. Eu sei, Carla. O que é o Estado olhar para mim assim e dizer ó, você não pode pegar a risclagem dos prédios com quem eu tenho contato direto com os prédios. Porque o lixo de São Paulo é nosso. Você consegue imaginar o que é você ouvir isso? Hoje eu contei que eu já fui assaltado aqui no Ferro Velho três vezes. É por essas outras que o meu portão trabalha fechado. E você não tem... Eu não me senti tão humilhado. Eu me senti mais humilhado dentro da prefeitura de São Paulo, na gestão do Haddad. Tá certo, você petista que me assiste, eu sei, não foi o Haddad que veio e falou essas coisas pra mim. Mas foi na gestão dele, onde ele estava comandando. Se fosse nada do Dória, a minha raiva seria do Dória. Entendeu? Mas eu sei o que é o Estado... Eu me senti mais humilhado quando o Estado, sem arma, sem nada, me humilhou mais do que nos três assaltos que eu passei aqui no Ferro Velho. Entendeu? Então, quando a figura do Van Traube, ela é uma figura diferente pra mim. A figura de um general heleno. Porque eu acho muito... Uma coisa, uma coisa, Carla. É o... Aqui na frente do microfone, você falar pra todo mundo ouvir e tal. Entendeu? Você vai enfeitar, ou você vai pra mais ou pra menos, como muitos políticos. Outra coisa, é quando os caras pegam você no escondidinho. E quando no escondidinho, onde ninguém tá te olhando, você vê que o camarada tem a mesma opinião que você, que é o caso do Van Traube, que é o caso do próprio Bolsonaro, que é o caso do Moro, graças a... Eu sempre falo que graças ao Glenn, nós somos muito fãs do Moro. A gente conheceu mais ainda. Eu quero muito um dia poder pagar. Eu quero muito um dia poder pagar um café pro Glenn. Porque ele mostrou pra mim o que é o Sérgio Moro, fora das câmeras, fora dos holofotes, Não pensei nisso. Não, pensa. Você um dia vai pagar esse café pra ele. Eu repasso o dinheiro pra você. Fala assim, ó, esse café aqui eu tô te pagando pra Alessandra. Ele não gosta de mim. Não, ele aceita, ele aceita. Entendeu? Porque assim, ele mostrou pra gente, o Glenn mostrou pra gente, o que é o Sérgio Moro, fora assim, quando ninguém tá vendo. O que é o Sérgio Moro no escurinho? Entendeu? O que é o Sérgio Moro, com os pés pra cima na sua sala, mexendo no WhatsApp. E esse Sérgio Moro, eu gostei de ver. Eu gostei de ver. Eu gostei de ouvir um homem como o General Heleno, entendeu? Dizer que ele não vai se deixar ser chantageado, porque ele podia deixar a Carla. E tava tudo bem. A imprensa ia achar lindo, entendeu? Os deputados todos diriam, estamos com você. Todos vírgula. Todos... Não. Mas, entende. A gente tem manitmo de generalizar. A vida seria mais fácil. A vida seria mais fácil pra eles. Mas eu vou te falar uma coisa. É uma baita frustração. Ah, isso é. Porque o Marcelo me conhece. Eu jurava que eu fosse ser eleita e fosse chegar lá e fosse conseguir bater de frente, fosse conseguir falar tudo o que eu quisesse. Assim... Eu já ouvi isso mais de uma vez. Já teve coisas... Eu já ouvi isso. Ó, já teve vezes de eu começar a tuitar um negócio pra responder um presidente de uma das casas, etc. E eu vou falar assim. Deixa eu deletar isso daqui porque isso aqui pode prejudicar o governo porque o cara fica com raivinha e vai lá e não vota MP. Não bota o projeto tal pra votar, entendeu? Então, assim... Eu não peguei uma relatoria esse ano passado. Você nota que um deputado é detestado dentro de uma casa quando você vê que ele não pegou nenhuma relatoria que ele queria. Entendeu? Você vê que um deputado ele é amigo do rei quando ele tá presidindo várias comissões. quando ele tá pegando várias relatorias... E aí, não vou citar nomes. Olha depois quem foram os presidentes das relatorias principais ali. Da prisão em segunda instância, do pacote anticrime, da reforma da Previdência, agora da reforma tributária. Esses são os amigos do rei. Esses são os caras que fazem a vontade dos amigos do rei. Normalmente... Do rei e do Congresso, né? Normalmente quando algum político deputado vem aqui ou basicamente faça um questionário da vida dele. Hoje eu não estou... Vai ter gente que vai me cobrar por isso? Não, porque você tá pegando leve com a cara, mas não é. Não, mas pode pegar pesado. Mas é porque, tipo assim... É o exato momento que a gente tá vivendo. Entendeu? Essa briga sem noção, essa escavadeira da mídia querendo vir em cima... Uma escavadeira é o Cid, é o Cid. Não, a escavadeira é o exagero. Sabe, assim como o Cid Gomes foi exagerado ao tentar ir pra cima com uma escavadeira que... Gente do céu, uma escavadeira! Eu vivo falando isso, porque parece que só... Quase matou a pessoa. Poucas pessoas estão vendo. A mídia está fazendo uma escavadeira em cima do dia 15, que começou com só um dia pra se pegar assinaturas para o Aliança.